Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bom? Agora vou ter que ir fazer... Provavelmente você tá assistindo esse vídeo um pouco mais tarde porque demorou pra ir pro ar, eu tentei fazer uma transmissão ao vivo como eu estava fazendo nos últimos dias mas fui tentar pelo novo aplicativo do YouTube infelizmente não fui feliz na tentativa e não deu certo Primeiro até foi pro ar, mas cortou a transmissão em determinado ponto na hora que o mercado começou a cair e o profit necessitou de muita banda Enfim, não foi legal, mas vamos começar aqui pessoal Bovespa na tela Bovespa na tela Deixa eu só apagar os negócios aqui dos grupos Que não está legal Certo Não está legal Depois eu apago Bom pessoal, é Bovespa na tela, shooting semanal acionada até o presente momento Agora são 16 horas e 13 minutos horário de Brasília Aqui em Cuiabá são 15 horas e 13 minutos Até o presente momento temos uma shooting semanal acionada de forma digna no Ibovespa Se você assistiu a análise de ontem você viu que nós acertamos, né? Isso é lindo Isso é lindo por quê? Porque no diário o que aconteceu? O mercado caiu 3%, subiu para encontrar novos vendedores na região de interesse do 38.2% e volta a cair Hoje fazendo um engolfo, abaixo desse fundo anterior cria pivô e aí tem mais espaço para queda Vejo o mercado indo buscar a região da 21 aqui tranquilamente Até um pouco mais embaixo para ir no semanal na região da 9 em 100.400 falando do Ibovespa Região de topo anterior aqui Tranquilo, tranquilo, não vejo nenhum tipo de problema nesse cenário, certo? Bem tranquilo e bem de boa Falando do índice, fomos extremamente felizes na nossa análise Extremamente felizes, semanal acionado, tá pessoal? Shooting Star acionada no semanal e consolidada, diga-se de passagem Falando do diário agora, pessoal Vou já explicar o que é essa linha rosa aqui, mas por hora Ontem nós falávamos, né? O mercado caiu 3 mil, 4 mil pontos Era natural que tinha que fazer um repique E fez No 38.2, hoje o mercado abre Eu vou colocar isso aqui nos 60 minutos O mercado toca perfeitamente a região de interesse dos 50% Tocou lá e despencou Por favor, você é convidado a ver a análise de ontem Tá aqui no canal, olha lá que você vai ver que nós cantamos esse movimento E assim, ontem eu tomei stop Por quê? Porque eu vendi aqui no fechamento Quase no fechamento do pregão Não quis segurar toda a posição Segurei só um terço da posição E hoje eu fui extremamente feliz O stop tava técnico, o stop tava curto Hoje eu recuperei o stop E saí lucrando muito nessa queda toda O mercado já caiu 1.700 pontos direto Segunda-feira eu acharia completamente normal O mercado fazer um pullback pra depois voltar a cair Tranquilo, tranquilo Até porque tá na região de... Já encontrou a banda baixa aqui de Bollinger Então eu vejo que tem sim um espaço pra repique segunda-feira Pra depois voltar a cair com mais força, digamos assim O que de fato libera pra um rally na venda 103.775 Perdeu aqui, vai com força Mas eu não acho que vem direto não Tem que ter espaço pra repique Até pra poder chamar vendedores Certo? Mas hoje foi um dia bem legal, bem legal mesmo A gente acertou lindo E foi muito bacana Muito bacana mesmo Falando do dólar Pessoal, dólar ontem eu vi o pessoal comentando aí Ah, eu acredito que eu vejo que o dólar tem espaço pra cair Até a região do 368, 366 De fato, nós tratamos do mercado como probabilidade A probabilidade é que sim, existe espaço pra cair Mas eu penso que ainda tem que ter um repique antes que isso aconteça Talvez o dólar hoje já dê um incentivo pra repicar Encontrar médias E depois voltar a cair Que é o tempo também do índice Cair, encontrar compradores e voltar a subir Movimento natural, movimento tranquilo e esperado Ibov já falamos, vamos falar do Ibra Ibra fez o mesmo movimento Caso vocês tenham visto o vídeo de ontem Cumpriu exatamente o que a gente falou Abaixo desse fundo aqui libera pra uma nova rasgada Já tem a região de 50% Próximo ponto, 4 mil aproximadamente Hoje em Golfo de Baixo Tudo dentro do esperado Falando do Icon Mesma leitura Mesma leitura Encontrou região de interesse no 38.2 Volta pra corrigir essa queda E agora provavelmente vai fazer pivô E eu já vou deixar aqui o meu alarme de acionamento Caso isso venha a ocorrer Falando do IEX IEX montando possivelmente um topo duplo E... Não foi buscar pivô E agora se perde essa região Cria pivô de baixo Falando do IFNC E IFNC confirma a perca consistente da LTA Hoje O que o mercado fez ontem? Buscou região de 38.2 Essa semana aliás Buscou região de 38.2 Buscou os 50% Volta pra corrigir essa queda Na região aqui do 38.2 Da queda Agora deixa eu apagar isso daqui Pronto Já temos o mercado trabalhando de novo Na região do 38.2 Em golfo de baixa O volume é abaixo da média Vale frisar isso aqui Mas acredito que a gente tem espaço pra cair ainda Ibovespa precisa cair né pessoal Não dá pra gente esperar que alguns setores de extremo peso na Ibovespa suba E o mercado não suba Isso não vai acontecer Então é natural que bancos, Vale, Petro Fiquem meio travados Até brinquei hoje que Petro vende paçoca E Vale vende óleo de soja Porque é impressionante Minério vai pra cima Petróleo vai pra cima E aqui nada Mas isso é natural pessoal Porque elas são grandes pesos da Ibovespa É lógico que elas não vão conseguir andar Porque senão elas puxam mercado Ponto Falando do IMET agora IMET Isso aqui tá no semanal Diário Perde LTA né Perde LTA Se perde essa região aqui Tem espaço pra cair mais Falando do IMOB IMOB Mesma coisa Deixa já uma estrutural aqui Abaixo Viu que tocou O fundo anterior Mas não rompeu Segunda-feira rompendo Isso daqui Tem espaço pra cair mais Bem mais Falando do IC Mesma leitura Mesma coisa Não mudou Nada Falando do BOVA11 BOVA11 Mesma coisa Não muda nada Perdendo esse fundo aqui Eu vou deixar o meu alarme aqui Tá aqui Alarme Pronto Abaixo disso aqui Pivô de baixa Ok BDRX Hoje teve ajuste Ontem Teve aquela paulada Hoje tenta repicar Mas deixa a sombra superior Vamos ver como é que isso vai trabalhar Semana que vem Mas eu vejo espaço pra Pesar do pivô de baixa Claro 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 Vamos ver como é que o mercado vai trabalhar em cima disso Falando das commodities Boi gordo Boi gordo Depois de três sessões autistas Depois de ter brigado aqui na região da 200 e 400 Hoje dá uma corrigida Máxima mais alta Fundo mais alto Continuo vendo espaço pra subir tranquilamente Em paz e sossegado Falando do milho O milho tá aqui numa região de triângulo Eu deixei até o acionamento aqui no rompimento de um desses lados Vejo isso daqui como uma flâmula Olha aqui ó Mastro Flâmula Acima desse ponto O ponto ideal é o rompimento aqui Dessa região aí amigo É rasgada pra cima com força Certo? Falando do café O café tá aqui também numa mesma configuração Muito parecido com o milho né Vamos ver pra que lado que ele estoura Falando da soja Soja depois de três sessões de paulada Hoje já fecha esse gap E não quer saber de Ó Não perdeu essa região aqui O que foi muito bom Mostra a força do mercado comprador E tem tudo pra ir pra cima Sem grandes problemas Certo? Falando da taxa de juros agora Pessoal Taxa DI futuro Taxa DI futuro Fecha na mínima Abaixo do 553 Teoricamente tem espaço pra cair Vamos ajustar essa nossa linha aqui pro 552 Tem espaço pra cair teoricamente falando Mas será que o vai fazer? Não sei Veremos Eu penso que já tá em queda há muito tempo Talvez o mercado esteja precisando Precificando a reunião do Copom Na região dos 5,5 aqui E após a reunião do Copom No final do mês O mercado tende a voltar a subir Minha visão Certo? Falando agora das Blue Chips Ambev Ambev na tela Deixa um super estrela cadente hoje Tentou ir no topo anterior Não consigo deixar uma estrela cadente Todo caminho pra voltar a cair Falando de Bebaes Bebaes ontem Deu a ideia de que iria Hoje Não perde mínima Não perde topo Deixei até os alarmes aqui Mas pelo tamanho desse pavio E o contexto geral do mercado Vejo mais queda BBDC Aqui foi feio E já acionou o pivô Já até acionou Tá aqui o alarme Você tá vendo aqui 37,65 É, exatamente 37,65 Já acionou o pivô Bradesco Paulada pra baixo Falando de BID 4 BID 4 Tá aqui nesse enrosco Se a gente olha isso aqui Um pouco mais longe Parece um mastro bandeira Mas Já fez a correção necessária Aqui no 38 E no E na região de 50% Vamos ver se tem força Tem gap pra trás BID é um papel que tem de tudo No longo prazo De se tornar uma gigante Da B3 GGBR Perdeu A mínima Pivô de baixa Claríssima Agora tá brigando Na região da 200 aqui Vamos ver se sustenta Abaixo disso Tem amplo espaço pra cair Paul 4 Em queda Nada mais que o esperado Com o petróleo voando lá fora Itaúsa A Itaúsa Foi Espetacular isso aqui Porque Ela fez exatamente O que nós havíamos dito Veio na 38.2 Volta pra Encontrar novos Vendedores E paulada pra baixo Não perde a mínima de ontem Como fez o Itube Vamos olhar ele agora Acho que o Itube perdeu sim Mas Por Itube Ser irmãozinho maior Da Itaúsa Itaúsa tende a seguir o movimento Falando do Itube Itube Mesmo no caso de Bradesco Só que aqui No caso de Itube Eu fico um pouco mais preocupado Por conta do seguinte 1, 2, 3, 4 tentativas De vinte na região de TH E não vai E hoje vem esse Banho pra baixo Perdendo mínima E se perde esse Próximo ponto aqui Coisa que o Bradesco já fez Aciona Pivozão de venda E aí é correria Petrobras Petrobras não vende mais petróleo Vende paçoca Petróleo sobe E ela não vai junto É isso Paulada perdeu LTA Hoje faz esse Doge Não aciona nova Na verdade acionou Acionou No intraday Mas agora fecha com esse Doge Aqui Até porque o petróleo Lá fora está subindo muito Se a Petrobras Não fizesse nenhum Pelo menos Um Doge Mostrando em definição Seria extremamente estranho Mas é natural Que a Petrobras não suba Pela correlação Que eu acabei de falar A vocês E se a Petrobras sobe Ela puxa o índice O índice precisa corrigir Certo Falando da Vale agora Vale Mesma coisa Mesma ideia Não vai Também não volta Ganhou máxima Mínimas e máximas Mais altas Que a de ontem Ontem tocou na 9 E tal É aquilo Acima desse ponto Compra Acima desse ponto Venda Ok Falando da B3 agora Vamos falar das maiores Variações do dia BRF Não chegou a corrigir Os 38.2 Já volta Tem gap aberto No meio do caminho Vamos ver se esse movimento Se sustenta A high low de venda Continua ativo E se a gente traçar aqui Ela veio exatamente Na região de topo anterior Ela veio na região De topo anterior Quatro vezes A mínima justa aposta Caminho pra subir Ponto Sem mais Falando agora Das maiores mínimas Deixa eu apagar esses Alarmes Falando das mínimas Agora Sus B Fui estopado Fui estopado Pelo seguinte Pessoal Como que se a gente Trabalha No mercado de renda variável Com stop Pelo menos eu faço Dessa forma Eu entrei Nesse rompimento Dessa VWAP mensal O que que eu fiz Entrei Meu stop tava aqui No outro dia O mercado sobe Eu coloco meu stop Na abertura Do dia anterior Já tô no lucro Mercado sobe No próximo dia Coloco na abertura Do dia anterior Ou na mínima Fica a sua preferência Eu coloco na abertura Coloquei na abertura Mercado sobe Depois Aí eu coloco Na mínima Barra abertura Do dia anterior Beleza Aí o mercado faz isso Ele cumpre o primeiro objetivo Que era nessa região De topo anterior E faz esse 2G O que que eu faço Trago bem pra abertura Desse candle Porque já tava claro aqui Que não iria sustentar O movimento Porque atingiu o alvo Ponto Fez a simetria em W O que a gente tinha dito Agora o que que ela vai fazer Corrige esse movimento Pra depois voltar a subir Na minha visão Fui estopado Pretendo voltar pra ela Mais dinheiro no bolso Show de bola Sossegado Setor de varejo Construção Caiu junto com a questão Do FGTS E o mercado como um todo Né pessoal Falando de via varejo Pessoal tinha me perguntado De via varejo anteriormente Vou compartilhar com vocês Aqui uma análise Que eu fiz semanal Pra um meu grupo E forte abraço Pessoal lá Do ganho mais que perca Pessoal super gente boa Já considero de casa O mercado ele veio Daqui da região De 8.84 8.39 Pauladão pra baixo Foi pra lá em 3.80 Se a gente pega Uma expansão de FIBO Fundo topo fundo O mercado tinha como os alvos 4.68 4.95 5.22 6.10 Nesse topo Cumpriu Ficou acima A média tá subindo devagar Foi lá e cumpriu Milimetricamente 1.618 Do 7.52 Vale de aprendizado aí Pra quem tá no mundo da FIBO Team FIBO Na veia Na expansão Na retração A gente olha Os níveis Entre 38.2 E entre 1.618 Porque tem os outros níveis Eu nem coloco eles na tela E já na expansão A gente olha o que? 100% 1.618 Quando o mercado tá muito forte 2.618 Mas normalmente Não se olha Esses três valores aqui Você percebe que passou por aqui Fez um enrosque e tal E foi embora Sem mais Certo? 10 segundos Pessoal Bom, vamos lá pessoal Então A via varejo Cumpriu O alvo em 1.618 Com perfil milimétrico E aí no diário A gente tem isso Se Essa correção For acontecer agora Quais são os pontos? 6.11 38.2 5.67 No 50% E 5.23 Esses serão os três pontos De interesse na retração Percebe que 6.11 No 38.2 É justamente o topo anterior Plausível Aceitável Esperado E não tiro viés Nenhum da empresa Família Klein Fazendo um excelente Serviço na empresa Eu estou comprado No desafio lá Do desafio não Na compra Pública Que o Wagner Caetano Professor Wagner Caetano Minha inspiração Aí no mercado financeiro Ele fez a compra Aqui na região Do 393 Ele se tornou Pública E o médio dele Se eu não me engano Ele tá em 4.11 Ele tem 110 mil ações Eu comprei um pedaço Na região também 4.420 Estou com ele aí E só vou sair com ele E qual que é O que é a ideia Pessoal O que eu vou fazer De giro Mercado Perde esse fundo anterior Mostrando que Atingiu o alvo Tem espaço pra correção O que eu vou fazer Eu vou finalizar 70% da posição Cai mais Eu recompro Em maior quantidade Do que eu tinha anteriormente E boa Bora embora Mas por que não finalizar tudo Luciano Porque se o mercado Bate aqui Eu finalizo 70% da posição E o mercado Simplesmente Vem só buscar A VWAP E vai embora Eu ainda tenho um pedaço Dentro Entendeu Essa é a estratégia Certo pessoal Falando de Magalu Paulada Era esperado Já vem na região De topo anterior Esticou o movimento Papel bom Mas 3 máximas Justapostas Aqui praticamente Tem espaço pra correção Sem dúvidas O JIPA Eu falei que eu quero pegar Esse trailer Mas ele tá enroscado Tá difícil Não quis fazer Essa simetria em W Aqui Hoje nega A barra de ontem Vamos ver o que Ele vai fazer Né Bom Falando do mercado doméstico É isso Vamos falar agora Do mercado Lá fora Taxa de juros E tudo mais Certo Aqui Aqui Pessoal Falando do Investimento Nos contrários Taxa DI Estrangeiros Venderam mais 10 mil Continuam vendendo Institucionais Compraram Em torno de 50 mil Contratos Pessoa jurídica Comprou Vendeu Mais 40 mil Contratos É isso Taxa de juros Falando agora Do contrato Futuro Ibovespa Já do dia 18 Investidores Estrangeiros Ontem Praticamente Neutros Não fizeram Nada Nada Hoje Em compensação Eu tenho certeza Que eles venderam Com força Ontem Eles não Fizeram Nada Investidores Institucionais Compraram Um pouco Menos De 2 mil Contratos E foi isso Já no mercado A vista Já tem atualização Até o dia 17 1 bi 888 Milhões Na venda Dos estrangeiros Vendidaços Falando agora Do dólar Dólar Eles tinham Investidores Institucionais Estrangeiros Chegaram a ter 58 mil Diminuíram Para 36 32 E ontem 20 mil Contratos Colaborando muito Para a queda De ontem Hoje Eu já imagino Que eles trabalharam Na compra Já os investidores Institucionais Estavam Comprados Em 20 mil Viraram 6 mil Venderam 14 mil Contratos E ontem Trabalharam Na venda De novo 9 mil Contratos Já a pessoa Jurídica Financeira Estava Fortemente Na venda Comprou 27 mil Contratos Comprou Mais uns 20 mil Contratos E agora Comprou Mais uns 20 mil Contratos Sinalzinho Aí Do dólar Não sei Veremos Estranho Bem diferente Essa movimentação Enquanto carrega Ali Já vamos ver O minério 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 De lado De lado Nada mais Que isso Vamos ver se tem Alguma coisa Nos gráficos Eu tenho muito medo Isso aqui ser um Três montanhas Muito medo Seria um padrão De reversão Para a queda Veremos Falando agora Do mercado Lá fora Deixa eu pegar A nossa ferramenta De estudos BVS BVSUSD Na tela Paulada Para baixo Dando ideia De topo Mesmo Abaixo Desse ponto Faz pivô De venda Ponto EWZ EWZ Mesma coisa Abaixo Puramente acadêmico Que não teve intenção De influenciar em nada Na decisão Sobre a taxa De juros Mercado Amigo Entendeu Como Aquela coisa Da especulação Jogou abaixo Com vontade Certo Ok EWZ Já foi Falamos agora Do Nasdaq Composite Nasdaq Composite Subiu ontem Hoje Paulada Para baixo Se perde Essa região Vira pivôzinho Nada De se assustar Não tem Não tem Não tem mistério Aqui Entendeu Mercado é autista Tem que corrigir Tudo mais Agora se ele faz o que Perde essa região E vai lá Embaixo Aí já dá Para Ficar com Orelha em pé Mas nada De desespero Falando de US30 Dow Jones Future Mesma coisa Abaixo desse ponto Aqui Pivôzinho Nada demais Mostra um cansaço Aqui da compra Média já está Um pouco distante Tem espaço Para qualquer queda Sem problema algum Que vai colaborar Com o cenário Aqui dentro Falando agora Do SP300 Não SP500 SP500 Future Mesma coisa Tocou na 21 aqui Você perde Essa região Tem um espacinho Para cair Nada de se Desesperar Sem problema algum Tem gap Para ser fechado No meio do caminho Tudo certo Certo Quando o índice DXY Agora Índice Dólar Contra Várias moedas Ao redor do mundo Hoje A grid De novo A LTB De novo Faz agressão Nessa LTB Não sei Será que Será que rompe Será que não rompe Veremos Essa região Que se mostrou Muito forte Esse suporte Muito forte Mesmo Vamos ver o que O mercado vai fazer Na segunda Feira Falando do mercado Europeu Agora DAX Milão Hoje Teve uma paulada Para baixo A gente não faz Estudos aqui Mas lá foi feio Pessoal DAX Teve aqui A ilha Que a gente comentou Ele está indo Está baixando Já veio aqui Já atingiu O primeiro alvo Hoje Apesar do gap De alta Fecha Meio de lado Um pouco de alta Ainda Apesar de ser vermelho Abaixo desse ponto É Imob Acabou de romper Pessoal O alarme Acabou de soar Aqui O imob Acabou de romper O topo anterior Ok Falando agora Do que mais Futsi UK100 Futsi Mesma ideia Tem uma LTB Aqui Dá uma ideia Que isso pode ser Uma bandeirona De médio prazo Vamos ver Como é que isso Trabalha O volume Está um pouco Abaixo da média Vamos ver Mas Paviozão Aqui assusta Assusta Sim senhor Falando agora Do mercado Asiático China Shanghai Compost Respondeu bem Como era de se esperar Ontem a gente falou disso Que era de se esperar Que fosse pra cima Por conta da movimentação Especulativa Ontem Só que aí vem aquela coisa Hoje o mercado Norte-americano Respondeu contra E agora O que acontece Ah e vale frisar Que teve um Um dos integrantes Do FONC Que vota No Federal Reserve Que deu uma entrevista Hoje Foi um pronunciamento Falando que ele acha Certo um corte Somente de 0,25 Aí amigo O mercado O mercado Que é 0,50 Você me fala Que só vem 0,25 O que é muito significativo Pra o A economia norte-americana Então O mercado responde Na hora Certo Falando Da Nikkei No Japão Agora pessoal Mesma coisa A gente comentou Que do jeito que Aqui no ocidente Teve paulada Lá também teve Outra Respondeu Essa barra Com força Dando um sinal Aqui de fundo Vamos ver Como é que trabalha O que eu não Acharia agradável É fazer uma porrada Dessa e depois devolver Que aí dá uma ideia De força Vendedora com força Falando agora Do petróleo Brent Que a nossa querida Petrobras Não vende Ela não vende Petróleo Porque eu vou te contar Ironia Tá pessoal Ironia Perdeu o LTB Pancadão pra baixo Já tá Na banda inferior Aqui Hoje mostra Uma certa força Teve a questão Lá do Conflito Irã Estados Unidos Teve o negócio Parece que o Irã Agora aprendeu Um navio britânico Isso pressionou O preço pra cima Até agora Sem muito O que fazer No Petróleo Brent Deixa eu só fazer Uma visão Isso aqui Nossa Eu não consigo parar De enxergar um W Aqui 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 Paulada pra cima Vamos ficar de olho Estaremos aqui Pra viver com a graça De Deus Falando do WTI Mesma visão Mesma coisa W aqui M aqui Cumpriu Vamos ver agora Se tem força WTI Bem mais técnico Bem mais técnico Tem uma Uma tendência aqui Acho que dá pra gente Colocar até aqui E isso daqui Foi um falso Rompimento Lá naquele topo Anterior Aí foi um falso Rompimento Rompeu com esse Marubuzu Foi devolvido Com esse outro Marubuzu Legal Falando do ouro O ouro eu imagino Que deve estar na lua Porque ontem Rompeu Topo histórico Nossa Que interessante Rompeu ontem O topo anterior E hoje devolve Intrigante Big players Colocando dinheiro No bolso Ou vem movimentação Atípica pela frente Veremos E pra finalizar O SD Euro Se segurando Na LTB Ontem foi pra cima Hoje veio abaixo Acho que dá pra gente Ajustar esse negócio Pronto Assim tá melhor Vamos ver como é que vai Trabalhar esse mercado Aqui Mas tá bem brigado Bem brigado mesmo É isso Pessoal Muitíssimo obrigado Pra você que está assistindo Desejo você um excelente Fim de semana A minha intenção Era fazer análise De todos esses papéis Só que eu vou ter que sair Agora eu tenho um compromisso Mas durante o fim de semana Eu vou fazê-lo Sim Certo Deixa eu só ver Quanto é que tá o índice aqui 103,850 Já perdeu né Já perdeu A mínima do movimento Qual foi a mínima? 720 É Já tá aqui na região Do 50% E tem tudo pra vir mais abaixo Cumprindo com a nossa análise Mais um acerto aí Que bom Que bom mesmo Opa O que eu fiz aqui O que eu fiz Não entendi o que eu fiz Depois eu agito Enfim É Ah tá aqui É isso né Pessoal Muito obrigado Pela sua audiência Dúvidas Sugestões Críticas Por favor Deixe nos comentários Por favor Peça análise de papéis Que você gosta Eu gosto de fazer isso aqui E divirta Com isso que eu trabalho Seja commodities Seja papéis Enfim Desejo a você Um excelente Fim de semana Que semana que vem Possamos ser tão assertivos Como formos essa Errar faz parte Errar é saudável Reconhecer o erro Muito mais E aprender com eles Ainda mais Vamos pra cima Bora pra frente Hashtag Team Fibo E forte abraço Pessoal Por favor Qualquer dúvida Nos comentários Forte abraço Tchau